Na reta final do BBB 21, o Diário da Região e a Conectv veio às ruas para saber das pessoas quem é o favorito para ser o vencedor desta edição. Então, eu queria que a Juliette ganhasse por conta de ela, foi super transparente, eu acho que ela merece ser vencedora. Bom, eu quero que a Juliette ganhe, eu estou torcendo para ela. O Fiuk, eu estou com dó do Fiuk, mas se a família que ele tem, ele está passando necessidade, imagina a nossa. Então, eu quero que a Juliette vença, que eu acho que de todos ali, ela é a que mais merece, entrou como pipoca e vai vencer, todo mundo já sabe que é ela que vai vencer, Camila em segunda e o Bananão do Fiuk terceiro. Eu quero que a Juliette ganhe a minha conterrânea, ela merece. Então, eu quero que a Juliette vença o BBB, porque ela é uma pessoa humilde e quando ela entrou no Big Brother, ela foi muito humilhada pelos participantes, muito humilhada mesmo. E ela vem de origens, a família dela, que eu pesquisei sobre o pessoal dela, ela passou muita necessidade na vida e eu acho que ela merece crescer na vida aí e ganhar esse Big Brother aí. A Juliette, com certeza ela, porque todos são merecedores, né, agora da final, mas ela, porque ela desde o princípio, a máscara dela não caiu, então assim, ela parece, ela é na verdade do jeito que ela é ali, né, desde o começo e ela merece ganhar. Ela é simpática, né, e verdadeira. Acho que acima de tudo ali tem que ser verdadeira a pessoa. Então, eu gosto muito da Juliette, eu gosto da humildade dela, simplicidade e que ela é muito sincera, por esses motivos eu quero que ela ganhe. Eu quero que a Juliette vença, porque ela já sofreu muito no começo do jogo e ela chegou até a final por merecimento dela. Ah, eu quero que vença a Juliette, porque eu gosto muito dela, eu acho que no começo do jogo ela foi muito injustiçada e de agora ela conseguiu dar a volta por cima. E eu acho que também ela precisa muito, devido a toda a trajetória dela. Como vocês acompanharam na matéria, a Juliette é a grande favorita, mas vamos acompanhar amanhã na grande final do Big Brother Brasil. Érica Carvalho para o Diário da Região e Conectv.